Pois bem, a Black Friday já é uma realidade aqui no Brasil, tanto é que já é uma data que entrou para o calendário do comércio local. É uma tradição americana importada pelo Brasil. Para você ter uma ideia, na Black Friday de 2022, ano passado, portanto, a Black Friday aqui no nosso país gerou 6 bilhões e 100 milhões de negócios. E também há uma expectativa para esse ano de que 75% dos consumidores brasileiros vão gastar alguma quantia na Black Friday, que acontece agora no dia 24 de novembro. É uma data fixa, né? E para falar sobre ela, estou aqui com o Marcos Inácio. Ele é o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB da Daqui Matão. A Black Friday está aí, né, Marcos? É uma realidade, só que tem alguns cuidados que o consumidor tem que tomar para não ser enganado, inclusive, né? É, redobrar nesse momento de grande fluxo de compras. Esteves, gostaria de pontuar que a Black Friday é uma realidade. Ela foi recepcionada no Brasil e hoje ela representa em número de vendas, em número de negócios, está entre as três grandes datas. Nós temos o Natal, né, obviamente, com o maior deles, o Dia das Mães e a Black Friday está ali, muito próximo. Então, é uma data importantíssima para o comércio, uma data em que grandes negócios, um fluxo muito grande ali de compras é realizado. E sim, temos que ter bastante cuidado. Por quê? As compras, muitas vezes, online, né, elas representam um certo risco se não tomado alguns cuidados. Black Friday, toda e qualquer empresa, no momento, está ofertando. Mas tem aquelas empresas sérias, idôneas, que estão ali, sempre que possível, ofertando bons produtos e, se tiver algum problema, se responsabiliza. E tem aquele, não generalizando, mas aquele oportunista, que se utiliza da data para fazer grandes campanhas, sequer tendo ali os produtos para serem entregues. São dois opostos, né? Podemos ter desconto de até 80%, porém, tem aquele metade do dobro, né? É, exatamente. A empresa correta, a empresa séria, idônea, ela vai fazer com que o seu estoque, ela gire. É interessante para ela, né? O Natal está logo ali, então ela precisa renovar isso daí. Mas, toma cuidado, porque o, como você muito bem colocou, o dobro do valor já praticado, né? Isso daí ocorreu, aconteceu em anos anteriores, os grandes varejos, as grandes lojas, ou aquelas menores, mas com responsabilidade, não praticam. Você pode ter certeza que isso daí não é praticado. E o consumidor pode aproveitar demais agora, porque 80%, 70%, 30% que seja, num produto que ela está precisando, aquela pessoa que precisa de trocar um celular. Poxa vida, agora ele está 30% mais em conta, mais barato, vai fazer um bom negócio. Faça, né? Fecha ali o negócio. As lojas também, físicas, comércio local, excelente oportunidade para grandes negócios, maravilha de negócio, feito local, que você pega o produto, verifica se é aquilo mesmo que você quer, e fechou o negócio ótimo, com grande desconto. E a fideliza para o Natal. Exatamente. Essa é uma grande... Esse é um grande atrativo do comércio local, porque você pode pegar o produto, verificar se é aquilo mesmo que você quer, a cor, textura, modelo. Ah, Marcos, mas se não for, depois eu não posso trocar. Esteves, eu arrisco dizer que o comércio local nosso, embora não tenha obrigação, porque seria somente nas compras à distância, na esmagadora, a maioria das vezes, por cor, modelo, faz a troca. Eles costumam fazer, embora não tenha obrigação. Mas tem sido um hábito, isso daí a gente constata no dia a dia, no comércio nosso de Matão. Cuidado com sites falsos, né? Tem demais, Esteves, tem demais, demais. Às vezes você está ali navegando no filho de... O site não é falso, a empresa que é falsa não existe, né? É, você está navegando ali, né? E aí vem uma grande promoção, com a logo muito parecida ou a própria ali de uma grande varejista, e naquela gana, naquela ânsia de fechar um bom negócio, você vai preenchendo tudo. Uma vez, eu vi uma reportagem, e costumo repetir isso daí, cadastre-se, se está pedindo para fazer o cadastro, cadastra de forma fictícia, só para ver se ele aceita. Se aceitar, é golpe, porque não chegaria no seu endereço. Se automaticamente aquele site está dando ok para tudo que você insere ali, o seu endereço, o CEP, totalmente errado o que você colocou, ele está dizendo ok, que o seu produto vai chegar, você vai perder dinheiro, é frio, é golpe. Então, é uma das formas de você evitar cair numa armadilha. Tem tantas outras. Entra no site, por exemplo, do Reclame Aqui, verifica se aquela empresa é idônea. A mesma coisa com a Fundação Procon, que tem o hall de empresa. Existe uma lista lá, né? Existe uma lista. Geralmente, ela é atualizada? Atualizada diariamente, da Fundação Procon. Outra coisa muito importante, aqueles sites que comparam preços, seja para viagens, pacotes, para hospedagem e também de produtos. Então, poxa vida, eu gostei de um computador que está custando 4 mil reais. Você entra nesses sites que comparam, ele pode te dar um apontamento ali de mesmo produto, com as mesmas características, mesma capacidade, entretanto, com 300, 400, 600 reais de desconto. Mas, olha que vantagem, né? Se a empresa for idônea, fecha o negócio. Agora, em caso, por exemplo, de preço igual, em sites diferentes. Exatamente. Nós temos grandes varejistas ou empresas até de menores portos que conseguem ofertar produtos com as mesmas características, só que com preços totalmente diferentes. Por que isso acontece? Veja bem, se eu comprei um lote de 20 mil celulares, o meu concorrente comprou 800, eu consigo fazer um preço melhor, porque o volume me permite isso, proporciona. Então, vale a pena o consumidor pesquisar. Ah, Marcos, eu não gosto de entrar nesse site que faz comparativo ali de preço. Eu quero eu mesmo ir buscando. Como fazer isso? Como faz isso? Uma dica. Uma dica prática, objetiva, intuitiva. Entra num grande portal, eu não vou ser injusto com os demais, mas nós temos aí grandes portais como o Mercado Livre, eu estou dando uma dica. Lá tem as lojas, não só produtos ali daqueles parceiros locais, mas tem também das grandes varejistas. Você pega ali empresas que vendem dentro do portal dessa ferramenta. Ali é um grande facilitador para você fazer o comparativo. O próprio portal te dá as outras opções. É seguro, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista prático, porque se você fizer uma compra lá e não conseguir receber, ou se receber diverso, ele não entregou o dinheiro. O seu dinheiro está ali retido, seja por cartão, pix, ou qualquer outra forma de pagamento, boleto também, então é uma segurança muito maior. É uma dica, seria uma forma. Ah, Marcos, só tem o Mercado Livre? Claro que não. Existem aqueles portais chineses que agora aderiram até à questão tributária no Brasil, vários e vários outros. Mas por que também não procurar e pesquisar? Bater perna. É, vamos pesquisar no nosso comércio. Vai passando, olhando a vitrine, né? Muito satisfatório. Está namorando um objeto lá, ver o preço agora, e ver no dia 24 de novembro se ele vai estar mais barato ou não. É isso? Exatamente. E a pechincha, né? A pechincha também é um hábito do Brasil. O brasileiro consegue fazer isso como ninguém. E é muito mais fácil você fazer isso com um vendedor ali na loja. Marcos, para terminar, então, só reforçando aí a questão da troca. Maravilha. Veja bem, Esteves, se o produto foi adquirido de forma local, presencial, ah, Marcos, eu não gostei, quem ganhou não serve, é injusto eu ficar com esse produto. Por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, não tem obrigação nenhuma a loja da troca. Ah, Marcos, mas eu posso ir na loja e de repente pedir ali que faça a troca? Se não foi feito um carimbinho, troca em 72, 48 horas, basta você ir até a loja, se não foi feito isso, e conversar, dialogar. Por quê? Na grande maioria das vezes, o lojista vai fazer a troca. Entretanto, se ele bater um carimbo lá que em 72 horas faz, aí criou uma obrigação entre as partes. Aí ele tem obrigação de fazer. Dentro desse prazo. Isso, exatamente. Ah, Marcos, e se foi online? Sete dias úteis. Aí é bem mais prático, né? A lei já impõe esse prazo. E comprou, recepcionou, não gostou, não serviu, não era do agrado, ou simplesmente se arrependeu, tem o direito da troca. Essa é pra terminar mesmo, hein? Pagamento com cartão ou PIX? Qual é o preferível? Poxa vida, aí vai dar necessidade do consumidor. Se no momento não consegue quitar, não consegue fazer o pagamento integral, você pode parcelar através do cartão. Você vai utilizar o dinheiro da instituição financeira pra conseguir realizar aquele sonho. Ah, Marcos, mas eu tenho dinheiro agora na minha conta, eu quero simplesmente debitar, tirar dali e jogar. Aí você tem dois caminhos, né? Você passa o débito, tira dali e joga já pro credor, pra empresa, ou passa no PIX. As duas formas são cômodas e é imediato, é instantâneo. Então... Obrigado.